Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Pra todos que desejam saber, faz pergunta qual é as correntes que eu trabalho, se é Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Caso você necessite algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou trazer pra você que está sofrendo por amor. Pra você que está desesperado ou desesperada, que já não sabe mais o que fazer, de repente você está sofrendo e não sabe como ter o seu amado ou a sua amada de volta. É pra você essa oração. É uma oração poderosíssima na força do encantado, o grande mestre juremeiro e catimbozeiro, meu mestre Pai Zé Pilintra. Pai Zé Pilintra e Mestra Lorinda são encantados juremeiros, catimbozeiros, e na área do amor, nessa corrente de encantados, é o mais tardar, é três dias pra que eles resolvem o seu problema. Então, meu bem, essa oração vem vindo canalizada por mestres também encantados. Então, meu bem, tem muito mais força e mais poder. Só que você tem que fazer com fé e pensamento positivo. Mentaliza a forma que você quer o seu amor junto de você. Faça a oração junto com a mentalização. Quando você faz as orações que eu te ensino e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa separando você da pessoa amada. Talvez até trabalhos de magia negra pra separar vocês. Então, meu bem, faça essa oração da forma que eu te ensino. Vamos à oração. Eu, fulana de tal, conhecedora dos seus poderes, venho nesse momento lhe invocar pra decretar pra que vós, mestre Zé Pilintra e mestre Laurinda, fazer fulano de tal cair aos meus pés, saravá sua força, saravá, mestre pai Zé Pilintra, saravá, saravá, mestre Lurinda, saravá a vossa força, saravá a vossa magia. Eu, fulana de tal, decreto que traga fulano de tal para mim com o coração aquebrantado de amor e amolecido e o coração cheio de sentimentos bons por mim, com muita saudade, desesperadamente apaixonado por mim, assim eu decreto. Então, meu mestre, paz é Pilintra, Minha Mestra, Lorinda, confiante na vossa força, eu lhe peço, vá em busca de fulano de tal para mim, traga-o cheio de amor por mim, completamente envolvido pela vossa força magnética para que fulano de tal venha para os meus braços completamente apaixonado, humilde aos meus pés, me pedindo perdão por todo o mal que me fez sofrer, me pedindo que volte para ele imediatamente, prometendo ser fiel, amoroso somente comigo, me trazendo felicidades e muito amor para me dar assim como muita sinceridade. Ó Senhor e Mestre, paz é Pilintra, Mestra Lorinda, faça fulano de tal esquecer todas as outras mulheres e que ele fique todo minuto do dia e da noite pensando em mim, só a mim, amando que afaste qualquer outra mulher que por aventura existir nos caminhos dele. Ó meu Mestre, paz é Pilintra, traga fulano de tal humilde e manso aos meus pés amarrado, cabeça, mãos e pés, submisso a mim, me pedindo, me implorando para que eu fique com ele definitivamente e pelas vossas forças, pelos vossos poderes, eu fulano de tal e fulano de tal seremos felizes para sempre. assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Saravá os encantados, saravá meu Mestre, Paz é Pilintra, saravá Mestra Lorinda. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.